Fala galerinha do canal TUTU GAMES Hoje em que mesmo é de só ser super tarde Vamos só bora né Como é que começa assim? Já começamos assim? Com um golaço de bicicleta? Tá... Tá com lag do caramba Mas... Às vezes eu na Argentina Tomamos virada em Agora é para empatar Esse livro da marcação Boa meu amigo Jogo aqui na área é só fazer Tá com muito lag De... Voltando aqui para o Brasil né Bora Dominou Dominou Vai de briba Dá o passo aqui Devolve passando Bate Tabelinha feita Golzinho feito No belo lance Ganhamos O Palmeiras não por um a zero Bora Para ocupar a Copa do Brasil Semifinal Aqui contra o Vasco Ixi Não Alguém chega Alguém chega Banderinha Ajuda Joga para alguém Joga... Joga de ladinho Você consegue... Não consegue não Pô... Toda hora eu não achei Aí não Aí não Aí não Aí não É aí não É aí não Não Cadê meu jogador? Cortou bateu Na prévia Não tô me achando Me achei Blei blei Bati Olha o gol Olha o gol Gol Da classificação E o anúncio Como solto Classificado para a final da Copa do Brasil É o estado do Flamengo agora Faz o corte Dá o passe Dá o passe Dá o passe aqui É quanto... Coritiba É o verdadeiro Coritiba A batida sobrou Gol Gol O lag não nos atrapalha E o lag não consegue O lag é... É... É vascaíno, palmeirense Torcedor do Fluminense Tudo ao mesmo tempo Dá o palmeiro É que já tem um lugar Não tem um lugar Não tem um lugar Não tem um espaço livre suficiente Opa Bom, voltei né Bate Vai no leg mesmo Tá até melhorando um pouquinho Bribla passa Dá o passe Bate Defende Dá o passe Não, Tchê, não Bora Bate Bola Dá o passe Ah, o cara deixou a bola passar Esse aqui não vai deixar porque é eu Bom, não é muito, tá Na verdade ele é mais eu do que o outro Porque esse aqui se chama Faz sentido Agora contou Atlético Paranense para a Liberta Tá 1x1 Abatida Gol 2x1 Um Flamengo Classificado para as semifinais da Liberta 2 Agora com São Paulo A Liberta 2 tem disputa desse lugar? Acho que não, né? Tem não, né? Se não me engano não Deixa eu falar Ela não, ela não, ela não Ela não, ela não Ela nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ixi, ixi, ixi Ninguém chuta, chuta Que não chuta Chutou Chuta e chutou bonito Pra fazer o gol Não acaba não Não, porque não acabou Agora não vai perder O jogo é São Paulino Na praia, perdeu Chega mais perto Agora não vai perder o gol Cometeu um assassinato aqui Pronto, voltei naquela Bate Agora sim, meu garoto A ginga do meu garoto A ginga, a ginga E o comercial maroto Tem que ter Tem que, tem que ter Bora lá, brasileirão Galo, galo Hoje vai ter galassado, meu filho Hoje vai ter galassado pra almoço Abatiu dois pau, Matafarel Sai, sai, sai Sai que é sua, Matafarel A bola sobrou o gol Se sobrar no pé Dele, ele marca Sobrou no Se sobrou no pé Ele marca Nem sei quem é esse cara Ela não, ela não Ela nunca vai ser